Essas imagens que você tá vendo na tela agora são do trailer oficial do Retroid Pocket 3 postado essa madrugada. Nesse vídeo a gente vai analisar o trailer oficial, o trailer não oficial, e vou passar aqui um update sobre as pilantragens da Retroid. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, deixa aqui o like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação e considera virar um membro. Vamos começar aqui analisando o trailer na íntegra. Ele é bem curtinho, play. É isso. Acabou. Eu acho que é o trailer menos criativo de console portátil que eu já vi. Inclusive, tem um trailer feito por um fã há meses atrás que ficou muito melhor do que esse. Eu tô deixando as imagens dele aqui na tela agora, e basicamente esse fã fez tudo que o trailer oficial não fez. Colocou movimentos do render muito mais ousados, colocou imagens de gameplay, que é algo que obviamente tá faltando no trailer oficial. E provavelmente eles não colocaram imagens de gameplay no Retroid Pocket 3, porque eu tenho uma teoria que o Retroid Pocket 3 vai ser mais fraco que o Retroid Pocket 2+. Porque como ele tem exatamente o mesmo hardware, mas uma tela muito maior, com muito mais resolução, chances são que essa tela vai roubar a performance dele, e ele não vai conseguir rodar jogos de GameCube e Playstation 2 tão bem quanto o Retroid Pocket 2+, consegue, que tem uma telinha bem pequena com resolução bem mais baixa. Então, na minha opinião, o trailer oficial tá elegante e tudo, mas de verdade não apresenta nada sobre o console que a gente não sabia, é só tipo algumas imagens de render mexendo bem devagarinho. Eu daria uma nota aí, 5.5. Vocês curtiram esse trailer? Me conta aqui embaixo, mas o vídeo ainda não acabou. A gente vai falar agora rapidinho sobre as pilantragens da Retroid. Eu já fiz dois vídeos sobre isso, dando um spoiler do anime pra vocês. A Retroid enviou um protótipo de Retroid Pocket 3 pro youtuber Takiudon, que é muito mais potente do que o que eles estão vendendo agora. Deixou ele postar vídeos desse Retroid Pocket 3 mais potente, com uma performance que simplesmente não existe. Além disso, no site deles, eles afirmam que Android 11 tem 20 a 30% de ganho de performance do Android 9. E isso simplesmente não é verdade, você não vai achar nada confirmando isso na internet. Como eu disse, pode ser que algum app ou outro tenha mais compatibilidade. Por exemplo, algum app possa usar Vulkan, o que melhora sim a performance em alguns jogos. Mas ninguém pode falar que é de 20 a 30%. Tem jogo que Vulkan vai piorar a performance, por exemplo. E pra piorar toda a história, dois desenvolvedores em conjunto criaram o Android 11 pro Retroid Pocket 2+, e prometeram disponibilizar caso a Retroid não liberasse o Android 11 pra esse console. E segundo esses desenvolvedores, isso era uma tentativa de inflar artificialmente o Retroid Pocket 3. Falando que só ele roda o Android 11, logo ele é de 20 a 30% mais potente. Mas, essa manhã, a Retroid publicou no Discord deles um post que, segundo eles, se tivesse 200 likes, eles liberariam essa semana ou semana que vem, Android 11 pro Retroid Pocket 2+. Quando eu abri o post, não tinha 200 likes ainda. Agora já tem mais de 200 likes. Segundo eles, pra instalar esse Android 11, não vai ser OTA, que significa Over the Air. Basicamente, só entrar no Wi-Fi e clicar ali e atualizar. Não vai ser assim. Vai ter que baixar um programinha no computador, colocar ali o cabo USB, seguir alguns passos pra fazer acontecer. Eles também disseram que vão fazer um vídeo tutorial no canal oficial deles. Assim que esse update sair, eu também vou fazer um tutorial aqui no meu canal pra ajudar toda a comunidade brasileira. E se você quiser ir até o canal oficial deles, tô deixando um link deles aqui na descrição. Lembra de me contar aqui nos comentários suas percepções sobre o trailer oficial e sobre esse anúncio do Android 11 chegando pro Retroid Pocket 2+. Tô curioso pra saber e se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.